Obrigado. 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 Eu vou ali pegar uma água, tá? Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Esta é a palestra número 2 da 15ª Semana da Geologia, Aplicações na Palinologia, nas Reconstruções Paleoambientais. O tema da 15ª Semana da Geologia de Minas Gerais, 300 anos de contribuições para a compreensão da geologia brasileira, em alusão aos 300 anos de emancipação da Capitania de Minas Gerais, ocorrida em 2 de dezembro de 1720. Este evento foi organizado pelos alunos de graduação em Geologia e Engenharia de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais, através da CPGEL e Minas Júnior, com apoio da ABMGEL Núcleo de Belo Horizonte, Centro de Pesquisas Manual Teixeira da Costas, Instituto de Geossciências e dos Capítulos Estudantis, AAPG, IFG e SEG. Os patrocinadores dos nossos eventos são, na cota diamante, a Datamine Software, na cota ouro, a Anglo Gold Achante, na cota data, a Deflor Bioengenharia e a Sociedade Brasileira de Geologia, SBG, e na cota bronze, o Sindicato dos Geólogos do Estado de Minas Gerais, o CINGEL de Geologia. Temos também a Lojinha da Semana da Geologia, onde estaremos vendendo canecas da semana e itens de campos, como camisa, canivete, caderneta, chapéu, imã, lupa e etc. Também estamos realizando uma rifa solidária de um quarto surrutilado com fuchita, doada pelo professor aposentado do IGC e mineralogista Antônio Romano, no valor de R$ 2,00. Postaremos os links, tanto para a lojinha, quanto para a rifa ao decorrer da palestra e para mais informações, confiram em nosso Instagram. Para receber o certificado, é necessário fazer a inscrição pelo Simpla até as 23h59 do dia de hoje, e os links já estão divulgados em nossas redes sociais e serão postados no chat da palestra. A palestra de número 2, Aplicações da Palinologia nos Reconstruções Paleoambientais, será administrada por Makenia Soares. Makenia é bióloga, DCB-UFOPE, mestre em Ciências Naturais de Geo-UFOPE e doutora em Geociências pelo IGC-UFMG. Tem experiência na área de Geociências com ênfase na Palinologia, atuando principalmente nos seguintes temas, Palinologia do Cerrado, Paleoambientes e Paleoclima do Quaternário Tardio. Atualmente, é professora do curso de Ciências Biológicas na UENG, Unidade Birité, onde leciona Paleontologia, Geologia e Evolução. Agora, passaremos a palavra para você, Makenia. E aí, gente, obrigada. Obrigada, né, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar participando de um evento tão tradicional e agora, né, principalmente online, né, devido à nossa atual situação. E, assim, tô muito satisfeita, né, o IGC foi minha casa durante muito tempo, foi lá onde eu concluí os estudos do meu doutorado. Os grandes amigos que convivam até hoje e morro de saudade de ir ali pro jardim do CPMPC, né, tomar um cafezinho entre uma contagem de lâmina de pólen e outra. Então, tô muito satisfeita de estar aqui e agradeço demais. Pra mim é uma honra mesmo estar participando. É, pra falar um pouco, né, da minha área de atuação, é um evento que eu já fui ouvinte tantas vezes. Então, só tenho a agradecer mesmo, espero que eu contribua, né, com essa minha palestra aí, um pouco, pra um evento que tá tão rico e tão cheio de temas interessantes. Vocês estão de parabéns pela organização. Muito obrigada, Makenia. Daí, você vai compartilhar a tela pra mim ou sou eu mesma? Você, né? Pode já iniciar a apresentação. Tá. Apareceu aí? Só um minuto. Certinho, hein? Certinho. Tá bom. Bom, então, hoje eu vou mostrar, assim, um resíduo de algumas aplicações da palinologia em reconstruções paraambientais. Assim, a minha área de atuação, como a Suzana disse, é o quaternário tardio. Então, a palinologia, ela atua desde rochas datadas do precambriano até sedimentos do recente. Então, eu tô ali, naquela faixa do quaternário para o recente. Então, em alguns trabalhos meus, as datações dos sedimentos chegaram a 21 mil anos. São os sedimentos mais antigos que eu já trabalhei. Mas a palinologia, em geral, e aí quando eu falo palinologia, que é a paleopalinologia, né? Que trabalha com a Assembleia Fossilífera. Ela tem várias frentes aí de estudos e que permeia por toda a tabela de tempo geológico. Então, hoje eu vou dar um pouco mais de ênfase nessa parte da palinologia que trabalha com grãos de pólen e esporos para reconstituições paloambientais através da vegetação. Então, a gente faz um trabalho de reconstituição da camada digital e, a partir dessa camada digital, a gente consegue inferir sobre clima, topografia, influências de paleoambiente, né? Se eu estou perto de um paleoambiente marinho, se eu estou mais próximo da linha de costas, se eu estou dentro do continente mesmo, se eu estou num paleoambiente desértico, se nesse meu paleoambiente tinha algum curso d'água, se tinha esse curso d'água, como que era esse curso? Era um lago? Era uma mata de galeria, onde passava um rio ali? Então, tudo isso aí eu consigo ver a partir do meu estudo polímpico. Mas isso é a minha área de atuação, a palinologia vai muito além disso e eu vou mostrar rapidamente aqui, vou tentar, né, mostrar rapidamente algumas situações em que a palina é aplicada em estudos paleoambientais. Então, o meu objetivo aqui, assim, principal é apresentar alguns conceitos sobre a palinologia, né? Como vivem? O que se alimentam? Os grãos de pólen. E lembrando, grãos de pólen. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, você trabalha com pólen? Não. Eu trabalho com pólen. Grão de pólen e esporos. Grão de pólen no singular. Grãos de pólen no plural. Mas a palina não vai muito além disso aí. A palinologia vai trabalhar com grãos do pretérito, né? Que estão aí inseridos em assembleias fossilíferas ao longo do tempo geológico. A palinologia trabalha também, tem o braço da palinologia que trabalha com material recente. E aí, ela é um ramo da palino que ajuda demais na identificação de camadas vegetacionais pretéritas. Porque é o material de comparação para aquele material fóssil. Então, a palinologia. E a paleopalinologia são sinônimos, né? Depende do que eu estou falando. Depende de qual a ênfase que eu vou dar. Hoje eu vou dar ênfase nessas três linhas de pesquisa aí. A bioestratigrafia, a paleoecologia e a biologia evolutiva das plantas. Que é um ramo da paleologia que é a paleobotânica. Que é reconstituir as camadas, a fitofisionomia. Ou seja, a identidade da vegetação de determinado local. E que não está mais ali. Eu só tenho o quê? Eu só tenho a rocha. Ou eu tenho o sedimento ainda não consolidado. Para me contar quem passou por ali. E esse objeto aí. Esse sujeito aí. Quem passou por ali. Que me interessa. São os vegetais. Bom. O termo paleologia. Ele deriva do grego palunem. Que quer dizer cobrir de pó ou farinha. E logos que é estudo. Então, a gente estuda o pozinho. O que foi deixado ali. Como parte da biologia das plantas. E aí, estuda também parte da biologia de alguns animais. Parte da biologia de algas. Então, a palina. Ela tem como objeto de estudo. Esse pó aí. Essa farinha. Que vem do grego palune. Mas esse pó. Essa farinha. Ele tem um nome. São os palinomorfos. Bom. Em linhas gerais. Nessa palina. Que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Eu vou estar mostrando como é feito o estudo de estruturas de reprodução das plantas. Tanto plantas fósseis. Quantas atuais. Elas têm essas estruturas. E quando são plantas fósseis. Elas deixam essa parte delas. Essa estrutura de reprodução. Inseridas em rochas sedimentares. Ou em geocoberturas não consolidadas. Que o geólogo. Ele chama de sedimento. Aí o geógrafo chama de solo. Mas aí tem a classificação de solos. Aí começam algumas divergências. Então, eu coloquei. Geocoberturas não consolidadas. Eu, assim. Do alto da minha formação em biologia. Eu prefiro não entrar nessa questão aí. Do que é solo. Do que é sedimento. O que me interessa é. Tem pólen nesse solo. Nesse sedimento. Seja lá o que isso for. E se tem pólen. Eu consigo datar. E se eu consigo datar. Eu consigo tirar aquilo ali. Sem fazer a mistura temporal. E fazer uma reconstituição ali. Em andares. Em camadas. Geocronologicamente corretas. Bom. A palina também. É. É o estudo. De microfósseis. E esses microfósseis. Eles têm uma característica em comum. Que é uma parede orgânica. Ácido resistente. O que é uma parede orgânica. Ácido resistente. É uma parede. Que. É passível de passar. Pelo processo da diagênese fóssil. Ou da diagênese das rochas mesmo. E depois. Eu consigo extrair. Esses microfósseis. Que possuem essa parede. Com ataques ácidos. Quem nunca ir. Pedir um HCL. Lá num laboratório. De geoquímica. Para levar para o campo. Né. Para poder. Fazer o que vocês fazem lá. Que é identificar. Fazer uma identificação preliminar. Daquela rocha ali. Para fazer o perfil. Enfim. A gente ataca. As rochas. Com ácido clorídrico. Com ácido florídrico. Com ácido sulfúrico. Né. E por exemplo. O ácido. Ácido florídrico. Ele derreta sílica. Né. Mas ele não derrete. A espor polenina. Essa parede orgânica resistente. Em outros tipos de microfósseis. Ela pode ser também de quitina. De dinosporina. Varia essa composição. Os grãos de pólen. Que são. Representados aqui. Aqui o recente. Uma bolinha. Que são essas estruturas. De reprodução dos vegetais. E aqui. Uma foto. Micrografia. Desses mesmos grãos aqui. Ou talvez outros mais. E claro. Colorida. Artificialmente. Porque a gente vê tudo preto e branco. Mas essa aqui tá bonita demais. Então essas estruturinhas aqui. Elas são preservadas. Isso aqui. É pós ataque ácido. Em laboratório. A gente faz todo o preparo daquele sedimento. Se não é sedimento. É uma rocha. Aí desagrega a rocha. E aí vem com o ataque também. Pra tirar tudo. Que é inorgânico. E manter só. A parede orgânica. Que é o que interessa. Pra classificação e identificação. Desses grãos. Bom. Os grãos de pólenes pólos. Ou os polinomorfos em geral. Eles têm de 4 a 500 micrômetros. Então. A maioria deles. Não pode ser vista a olho nu. E quando pode ser vista a olho nu. Não pode ser classificada. Precisa de uma ferramenta. Uma lupa. Um microscópio. Geralmente é um microscópio. Pra poder o que? Observar as feições desse grão. Desse pólen. Desse micro-organismo. Que ainda vou mostrar alguns aqui. Então. O objeto de estudo da palina. É o palinomorfo. E o palinomorfo. Pra ser estudado. Ele precisa dessa ferramenta. E precisa da microscopia. Seja ótica. Seja eletrônica. No mínimo. Uma lupa. Dependendo das dimensões. E. Por ser pequeno. Ele já tem uma vantagem. Em relação ao que é grande. Uma assembleia fossilífera micro. Ela tem uma vantagem. Em relação à assembleia fossilífera macro. Em relação ao que? Dispersão. Então. Às vezes uma rocha ali. Que aparentemente não tem macro. Fósseis. Não tem bioclastos ali. Eu não estou enxergando ainda. Mas quando eu levar essa rocha. Para uma análise. Fazer uma lâmina daquilo ali. Levar para o laboratório. Eu consigo. Achar uma infinidade de microfósseis. Inseridos naquela rocha. E. Por que é legal isso? Porque a gente consegue contribuir. Para a bioestratigrafia. Então. Naquela estratigrafia de sequências ali. Onde pega várias ferramentas. Para poder montar. O perfil de uma bacia. De um afloramento. De uma formação. A micropaleômetro. Ela refina. Aquele perfil. Ela me dá. Um refinamento das idades. Ou às vezes. Ela me dá a idade. Que. Pode ser que não tenha. Né. Um outro. Meio de datar. Aquele local ali. Que a pessoa está trabalhando. Então. Ela tem essa questão da dispersão. A falinologia. Conta com essa vantagem. Dos microfósseis. Serem mais passíveis. A dispersão. E também. Eles têm essa vantagem da preservação. Que todo o ambiente anóxico. Ou seja. Pobre em oxigênio. Permite. Então. Tem a sedimentação ali. Cessor. A decomposição. Por oxidação. E mesmo com todas as trocas que ocorrem. Químicas e físicas. Da diagênese da rocha. Esses micro-organismos. Eles vão permanecer com a sua parede orgânica. E muitas das vezes. Intacto. Então. Tem o grãos de pólen. Grãos de esporos super antigos. Esporos lá do paleozoico. Do início do paleozoico. Bem preservados. E isso aí. É muito importante. Em rochas. Que às vezes. A assembleia fossilífera. É escassa. Em rochas. Que foi difícil ali. Preservar algum outro tipo de material biológico. Então. Essa preservação. O que ela pode me contar? Ela me conta. A paleoecologia do local. Ela me dá. Um tempo aproximado do local. Ou seja. Ela me dá. A datação relativa. Ela me dá. A possibilidade. De inferir. Sobre a evolução. De grupos de plantas. E se eu infero. Sobre grupos de plantas. Eu consigo inferir. Sobre mudanças. No clima. Às vezes. Em caráter local. E dependendo da pesquisa. Em caráter regional. E global. Por quê? Porque a vegetação. Reflete. As mudanças no ambiente. As mudanças de temperatura. De umidade. De incidência solar. E aí. Eu consigo construir. Um mapinha. Da evolução. Da paisagem. Daquela determinada região. Bom. Aí. Eu já falei. O objeto de estudo. Da paleofaleanologia. Ou paleofaleanologia. A gente não fala. Paleofaleanologia. No meio. Dos paleonólogos. A gente não fala. Paleofaleanologia. Porque fica redundante. Sabe? Mas. Existe o termo. Né? E eu achei relevante. Colocar. Porque aqui. Eu não estou falando. De palino recente. A não ser. Como objeto. De comparação. Para. O estudo. Dos grãos de pólen. Esporos fósseis. Então. Os palinomorfos. São objeto de estudo. Da paleofaleanologia. E eles podem ser. De dois tipos. Marinhos. E continentais. Bem simples assim. Aí complica. Mais um pouquinho. É. Quando a gente. Quer entender. Em qual região marinha. Que eu estou trabalhando. Em qual região continental. Que eu estou trabalhando. E aí. Geralmente. Vai ter mistura. Né? De elementos. De determinada região. E aí. Isso aí tudo. Envolve. Uma caracterização. Do local. Para entender. O que é contaminação. O que é mistura. E o que é. Autóctone. Daquele local ali. O que é dali mesmo. Né? Qual vegetal. Ou alga. Ou animal. Vivia mesmo. Naquele paleoambiente. E qual que foi. Levado. Carreado. Por quê? Da mesma forma que. Eles são muito. Fáceis. De preservar. E preservar. Grandes quantidades. Devido ao alto poder. De dispersão. Esse alto poder. De dispersão. Também. Provoca misturas. Então. Tem que ficar atento. A essa questão. Dentre os palinomófos marinhos. Eu tenho vários. Aqui eu citei. Alguns. Que são. Bem relevantes. Nas pesquisas geológicas. Que são os dinoflagelados. Os dinoflagelados. São estruturas reprodutivas. De. Alguns. Organismos. Que são considerados. Vamos. Vamos colocar para o geólogo. São considerados algas. Mas não são algas. Propriamente ditas. Então. São dinoflagelados. Os dinoflagelados. Deixam essa estrutura. Que é um esporo. E que está dentro do escopo. Aí. Dos estudos palinológicos. Os acritarcos. Os acritarcos. Nem quem trabalha com acritarco. Sabe dizer ao certo. O que que é um acritarco. A afinidade deles. É incerta. Mas. Eles são excelentes. Marcadores. E depois. Eu vou falar por quê. Marcadores o quê? De tempo geológico. De bioestratigrafia. De datação relativa. Aí. Tem os escolectadores. Olha os escolectadores. Que. Tem um delay. No YouTube. Né. Mas. Ela parece ser um bichinho. Para vocês aí. Ou. Vários extraterrestres. De filmes de ficção científica. Eu tenho certeza. Que foram baseados. Em um bichinho desse aí. Escolectodonte. O que é que fica. Como palinomófilo. De um bichinho. De um escolectodonte. No sedimento. A. O aparelho dentado. Essas estruturas aí. Que eu circulei. Vai aparecer o circulozinho. Já já. Então. Tá dentro de palinomófilo marinho. Tá dentro de elementos. Que podem ser encontrados. Olha lá. O dentinho. Né. É uma estrutura aqui. Bucal. Dentro. Desses corpos aí. De palinomófilos marinhos. Encontrados em rochas marinhas. Sedimento marinho. Aí. Tem os palinoforaminíferos. Que são. Esses micro. Né. Micropósseis aqui. Que secretam o conchinho. Então. É. O foraminífero. Né. Eles. Existem atualmente. Mas. Os. Foraminíferos fósseis. São excelentes. Fósseis guia. Excelentes. Para. Bioestratigrafia. Para. Estratigrafia. Estratigrafia de sequência. Né. Para adaptar. Para zoneamento. De determinados afloramentos. Os foraminíferos. São muito úteis. E. A estrutura deles. A concha deles. É extremamente resistente. Também. Com todos esses outros aqui. Resistente a ataques aço. Resistente. A diagênese na rocha. A diagênese fósseis. E os quitinozoários. Como. Como que são os quitinozoários. Quitinozoários. São tipo isso aqui. É. Vai aparecer. Rapidinho. Tô. 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 Os quitinozoários. Já foram chamados. De garrafinha de coca cola. Por uma aluna. Enfim. Chamando o que quiser. Mas ele tem. Essa coloração. Né. Esse é marronzado aí. Não posso dizer que não é cor de coca cola. É. E. Eu vou mostrar. Que. Se num sedimento. Que a pessoa tá trabalhando. Tá difícil de identificar. Tá difícil de datar. Se tem quitinozoário. Ela já pode ficar feliz. Porque eles também. São excelentes fósseis. Eu coloquei aqui. Assim. Os mais tradicionais. Né. Mas tem todo um universo. De palinomorfos. Marinhos. Que são considerados aí. Nos estudos palinológicos. Vai ter os palinomorfos continentais. Quem são os palinomorfos continentais? É. Os palinomorfos continentais. Eu posso estar falando de esporos de algas. Algas lacustres. Né. Porque as algas. De ambiente marinho. Elas estão dentro lá. Dos esporos. De ambiente marinho. É. Os fungos. Então aqui eu tenho esporos de alga lacustre. Aqui eu tenho esporos de fungo. É. Os esporos de briófitas. Aqui eu tenho esporos de briófita. Muito típico. Os esporos de pteridófita. Né. Coisas que vocês usaram lá. Do terceirão para a vida. Né. Briófita. Pteridófita. Giminosperma. Angiosperma. Pois é. Isso aí são estruturas reprodutivas. Desses elementos aqui. Aqui eu tenho esporo de giminosperma. E. Um esporo não. Perdoa. Aqui eu tenho um grão de pólen de giminosperma. E aqui um grão de pólen de angiosperma. Esse grão de pólen de giminosperma aqui. Ele é muito legal. Porque ele tem como se fossem essas orelhinhas aqui. Que são estruturas especialistas em dispersão pelo vento. Então isso aqui na verdade não são orelhinhas. São sacos aéreos. Esse grãozinho aqui. Ele voa. Ele é levado pelo vento para dispersão. Porque. A planta na qual está usando. A planta. Na qual está inserida essa estrutura aqui. Ela não tem muitos atrativos. Como uma angiosperma. Que tem flores muito chamativas. Que chamam a abelha. Para a abelha ficar com aquela. Do jeito que eu mostrei. A perninha. O corpinho. Com o coberto de pólen. A giminosperma. Ela já não tem. Essa. Esse atrativo visual. Então ela desenvolve. Estruturas. Para que. Os seus. Seus. Grãos de pólen. Sejam dispersos também. E que a chance dela. Expandir. Sobreviver. Reproduzir. Em outros locais. Quem sabe se tornar cosmopolita. Seja real. Sem depender. Dos. Polinizadores. Ou outro tipo de transporte. Enfim. Quando que eu chego. Nisso aqui. Nessas estruturas aqui. Bom. Tem toda. Um processo. Tem todo um processo. De amostragem. Tem métodos específicos. Para áreas continentais. Tem métodos específicos. Para áreas continentais. Que existem. Afloramentos. Rochós. Áreas continentais. Que existem. Sedimento. Não consolidado. Geocorberturas. Não consolidados. E aí. Tudo começa. Um estudo polínico. Uma reconstituição. Paleoambiental. Começa com a amostragem. Aqui é uma amostragem. Do segmento continental. De vereda. Que é. Não por acaso. A minha área de atuação. No cerrado. Tem locais. Que tem essa predisposição. De conservar. Um ambiente anóxico. Anóxico. E as veredas. Tem essa predisposição. As veredas. São locais. Que possuem. Na sua formação. Esse sedimento escuro. E aí. Quando tem um sedimento escuro. Dessa forma aqui. Provavelmente. Ele é rico. Em matéria orgânica. E aí. A deposição. Da vereda. Ela também. Acontece. De uma forma. Que. Olha só. Isso aqui é o perfil da vereda. No caso. Essa vereda aqui. Aqui foi feita a amostragem. Com esse testemunhador aqui. Esse testemunhador aqui. É um aparelho do tipo russo. E ele não mistura. Ele não é igual uma. Um trado. Na verdade. Ele bascula. Dentro do. Da subsuperfície. Aqui né. Dentro do solo. Mas não é um solo né. É um sedimento. Aqui é uma curva. E ele tira esse sedimento. Sem misturar. Ele tira de 50 em 50 centímetros. No caso. Esse testemunhador russo. E aí. Nessa faixa de sedimento aqui. A gente faz a amostragem. Com uma resolução bem alta né. Aqui por exemplo. Foi amostrar de 2 em 2 centímetros. Para poder o que? Atacar com ácidos. As estruturas inorgânicas. Diluir esse sedimento. E ficar só o que interessa para mim. Os paninomorfos. Aí aqui tem um perfil. Ele foi um perfil de 4 metros. Então esse amostrador aqui. Ele amostra mais de 4 metros. Mas ao chegar na base lá. Aí já deu em outro sedimento. Que não era a curva. E aí ele já não amostra bem. Mas enfim. É um seu sedimento. Por ser uma área continental. Tinha muito pólen aqui. E a base desse sedimento aqui. Foi datada em calibrando né. 20 mil anos. Por datação de carbono 14. Existem veredas muito mais antigas. Que foram estudadas. Na história. Aí de estudos paninológicos brasileiros. Existem veredas que foram estudadas. Lá na região amazônica. Onde hoje não é mais aquela. Paisagem do estudo. Então tem veredas com 40 mil anos. De formação. 50 mil anos. Então hoje no recente. A paisagem é outra. A floresta amazônica. Mas no passado. Tinha uma savana ali. E aí. Essa é a história para outra aula. Então tem amostragem também em rochas. Aqui uma rocha continental. E aí a amostragem é feita através de canaletas. E depois essas canaletas aqui. Elas também têm uma alta resolução. Aqui foi amostrado também de 2 em 2 centímetros. Né. Esse afloramento aqui. A parte que foi amostrada para a palina. Deu aproximadamente 43 mil anos. Então isso aqui é um afloramento lá na região do Goiás. E assim. Estou mostrando por alto. Só para falar. Que o paleoambiente. O ambiente de sedimentação. Ele varia. Ele varia tanto que ele pode ser em subsuperfície marinha. Então tem a coleta de testemunhos. Aquela coleta de testemunhos realizada pela Petrobras. Que é um perfilzinho de poço. É passível sim. De se fazer uma análise palinológica. Aliás. Ela é fundamental. A análise palinológica da rocha. De subsuperfície. Para prospecção de petróleo. Por exemplo. Ela é fundamental. Então. Essa rocha aqui. Vai passar por todo o processo. Laboratorial. Para a extração dos microfósseis. Que no caso aqui. São os palinomorfos. Então. Os métodos de preparação. Quando é. O sedimento. A geocobertura não consolidada. Eles vão direto. Para a preparação química. Que consiste em separar. Atacar com ácidos. E separar. Atacar com ácidos. E separar. Atacar com ácidos. Até eu chegar. Uma lâmina. Que tem uma visibilidade. Para eu conseguir enxergar o grão de polio. Ou polinomórfico. Pode ser um dinoflagelado. Fungo. Enfim. O que resistir. Aquele ataque ácido. Vai para a minha lâmina. Aí eu vou fazer a leitura. A identificação. Desses grãos. E vou jogar num banco de dados. Para eu gerar gráficos. De análise polímpica. Da mesma forma. Que é feita. A análise de geocobertura não consolidada. É feita a análise de rocha. Mas antes. Precisa haver. Aquela desagregação. Da rocha mecânica. Para depois. Vim para essa preparação química. Bom. Eu entro nesse braço. Da paleopolinologia. E o seu uso na bioestratigrafia. Então o que o meu polinomórfico permite? Ele permite correlacionar estratos rochosos. Ao longo de camadas sedimentares. Em bacia sedimentar. Em ambiente marinho. Em ambiente desértico. Em ambiente fluvial. Onde tiver rocha. Que contenha aquela parte orgânica. Ou que a parte orgânica tenha sido depositada lá. Tenha sido levada para lá. De alguma forma. É possível se fazer um estudo polinológico. Bom. Aí o polinomórfico. Como eu já falei. Ele permite a datação e correlação. E aí inserir isso. De acordo com a coluna. A coluna de estratos de gráfico internacional. Permite a integração da sequência estratigráfica. Por quê? Porque ele refina a idade relativa. Então ele refina a carta estratigráfica. De determinada bacia sedimentar. Determinado local. E ele permite traçar um panorama. Da evolução geológica. Desses afloramentos aí. Dessas bacias. Enfim. O estudo polinológico permite tudo isso. E é muito utilizado. Como eu mostrei. Na prospecção de petróleo. De derivados. Por exemplo. No Brasil. A Palino. Ajudou. Auxiliou. Permitiu aí. Muitas descobertas. Que estavam relacionadas. Ao pré-sal. Por serem materiais. Resistentes. A altas superfícies. E aí eu estou falando de superfície marinha. Estou falando de muitos metros. Abaixo do nível do mar. E muitos metros dentro da rocha marinha. Então são materiais que conseguiram passar aí. Por esse processo. Bom. Eles são muito utilizados. Os polinomorfos. A palinologia em geral. É muito utilizada como ferramenta. Para estabelecer. Idade relativa das rochas. Por quê? Como eu já falei. Eles são excelentes fósseis guia. Por quê? Por que para ser um fósseis guia? Primeira coisa. Precisa ter uma quantidade. Considerável. Nos sedimentos. E gente. No caso dos polinomorfos. Tem centenas de polinomorfos. Por centímetro cúbico. De sedimento. Ou de rocha. E desagregar. Então. A quantidade. Não é. O problema. Geralmente. É a solução. Mas assim. É muita coisa para identificar. Geralmente. Eles conseguem passar. Pela diagênese. Da rocha. E ficarem bem preservados. E eles têm uma relativa facilidade de identificação. Coloquei relativo. Porque assim. Trabalho de identificação. De microfóssio. É. É complicado. Para não dizer outra coisa. Sabe? É um trabalho ali. De horas. De dedicação total. Ao polinomorfo. Em cima ali. Das objetivas. Do microscópio. Então. Assim. Existem. Várias ornamentações. Várias características. Para identificar o microfóssio. E. Isso tudo. Tem que ser feito. Através. De microscopia. Porque. O olho. No mundo. No mundo. Chega ao garmão. Você só vê o que? O palunem. A poeira. Enfim. Eles têm ampla distribuição geográfica. Eu já falei. Que a facilidade de dispersão. Permite essa ampla distribuição. Então. Eles são cosmopolitas. E. Alguns. Não estou falando todos. Mas. Alguns. Têm uma pequena amplitude vertical de ocorrência. Então. Ele surge ali em determinado tempo. Ele se multiplica. É distribuído. Disperso. Se preserva no sedimento. Resiste a diagênese da rocha. E aí. Ele acaba. Ele se dispersa. Na verdade. Ele acaba. A vida ali. O ciclo daquele grupo. Acaba. E aí. Vem a sedimentação. E vem a diagênese da rocha. Depois disso. Depois dele viver feliz. Se espalhar. Logrimente. Ele fica contido ali. Numa faixa de tempo. E isso é ótimo. Para quê? Do estratigrafia. E aí? Vocês lembram? Dos microfósseis. Palinomorfos. Marinhos. Continentais. Pois é. Vou mostrar um pouquinho deles aqui. E a distribuição temporal deles. De acordo com a polunicidade gráfica. De tempo geológico. Então. Primeiro os marinhos. Depois os continentais. Na ordem. Os dinoflagelados. E assim por diante. Os dinoflagelados. Os dinoflagelados. Eles são excelentes indicadores ambientais. Por quê? Porque determinadas espécies. São muito específicas. Para determinadas condições de salinidade. E determinadas condições de temperatura. Então mudou a salinidade. Ou mudou a temperatura. Pode dizimar. Uma população inteira de dinoflagelados. E aí isso fica marcado ali na minha rocha. Então eles são ótimos. Para reconstituições. Do ambiente de sedimentação. E eles estão aí. Marcando o tempo. Desde o triásco superior. Triásco superior. Até o recente. Então. A cheia de dinoflagelado. Eu já posso descartar tudo isso aqui. Eu já descarto aqui. Nossa. Muitos milhões de anos. Que descarto todo o paleozoico. E o neoproterosol. É coprecambriano. Como se chama. Do que quiser. Mas não tinha dinoflagelado. Ou não tem ocorrência. Ainda. Os acritarcos. Os acritarcos. Como eu falei. Quem trabalha com acritar. Se perguntar para a pessoa. O que é um acritarco. A pessoa. Eu acho que ela não sabe definir. O que é um acritarco. Eles têm afinidade incerta. Mas. Assim. Geologicamente falando. Não interessa muito bem. O que era o acritarco. Em qual grupo. Ele está inserido. Na filogenia dele. O que interessa. É que eles são excelentes marcadores. Do proterozoico. Até os dias atuais. Mentira. Até o recente. E. Eles marcam também. Algumas espécies. Elas são específicas. Para o cambriano. E o devoniano. Então. Muitas camadas. Do cambriano. Até o devoniano. Foram definidas. Visto. Estratigraficamente. Através de identificação de acritarcos. Então. Assim. O que eles eram? Eles eram. Tipo fitopânco. Com o marinho. Atual. E. Eles viviam aí. Em ambientes. Muito específicos. Ambientes específicos. De fitoplâncton. E alguns. Só existem aqui. Para esse intervalo. Do cambriano. Ao devoniano. Depois foram todos extintos. Então. Eles são excelentes marcadores. Aí. Os escolecodontes. Que é aquele. Rascunho de ET. Que eu mostrei para vocês. Mas. Que o que preservou. Foi o aparelho mastigador. Então. O que seria o escolecodonte? É um polinomórfo. Que na verdade. É uma parte. De um poliqueto. Que é o que? Um organismo. Um animal. E. Essa é a parte dura. Desses organismos. Que ficou aí. Preservado. No sedimento. Ou na rocha. Eles são. Exclusivamente. Marinhos. Então. Eles são ótimos. Para identificar. A polinomorfo. Antimarinho. E eles surgiram. Aqui. A partir do ordoviciano. E são encontrados. Até o vicente. Então. Daí. Já. Me dá uma margem. De descartar tudo. Antes do ordoviciano. E alguns. São muito específicos. Para determinadas épocas. Né. Para as pessoas. Especialistas. Escolecodontes. Existe essa divisão. Aí. Por degraus. Né. Por idade. Os polinoforaminíferos. Eles estão. Desde o Permian. Então. Eles são. Um pouco mais recentes. Que os coleguinhas. Anteriores. E eles estão. Até o recente. Como eu falei. Eles possuem uma carapaça. Orgânica. Resistente. E geralmente. Eles habitam ali. Um ambiente de. Um ambiente marinho. Naquela parte. Que é a plataforma rasa. Não quer dizer. Que não tenha. A ocorrência. De polinoforaminíferos. Em ambientes mais profundos. Mas daí. Eu já sei. Que não era o hábito deles. Não era o ambiente. Específico. De quando. Eles habitavam ali. Aquele local. E isso também. É uma inferência. É uma reconstituição. É um dado importante. Eles são excelentes. Marcadores. Do Permiano. Até o recente. Os quitinosoários. Os quitinosoários. São aqueles lá. Que na fotomicrografia. Estava com cor de Coca-Cola. Estava marronzado. Eles marcam a época. Desde o ordoviciano. Até o devoniano. Então. Isso é um bom dado. Por quê? Se os outros. Eram bons marcadores. E bons. Desculpa. Bons fósseis guia. O dinosoário. É maravilhoso. Porque ele marca. Um período muito específico. Eles surgiram. Viveram. Se reproduziram. Se espalharam. E desapareceram. Então. Eles marcam aí. Paleozoico. Paleozoico médio. O ordoviciano. Siluriano. Devoniano. A afinidade deles. Também é desconhecida. Mas. Não importa. Né? Eles são organismos. Que viveram aí. Nos mares. Do paleozoico. Entre o ordoviciano. Devoniano. Isso aí. Já é um dado. Fantástico. Excelente. Maravilhoso. Gente. Eu sou empolgada. Com biocentigrafia. Tá? Vai desculpando aí. Qualquer recomendação. Vocês falam no final. Se eu estiver empolgada demais. Mas enfim. Aí chegando. No objeto de estudo. Palinologia. Aplicada. A fitofisionomia vegetal. E aí. Eu estou chegando. Em ambientes continentais. Saí do marinho. Cheguei. No ambiente continental. Eu tenho os esporos. De briófitas. E pteridófitas. Eles são indicadores continentais. Eles também são depositados. Em ambiente marinho. Só que aquele ambiente proximal. Na linha de costa. Porque eles são levados até lá. Ali. Naquela região do delta. Tem uma mistura ali. Porque eles são trazidos do continente. Mas. Vão ser em menor quantidade. Do que. Se eu estiver analisando. Um ambiente. Deposicional. Continental. Típico. De. Vegetação. Típico. De ter uma fitofisionomia ali. Específica. Para aquele local. Então. Aqui. Eu tenho esporos de briófitas. Esporos de pteridófitas. Lindos. Né? Quem nunca viu. Esporos de pteridófitas. Pteridófitas. Não imaginava. Que era tão bonito assim. E aí. Eles marcam. Olha só. Do carbonífero. Ops. Até o recente. Mas. Há controvérsias aqui. Eu coloquei carbonífero até o recente. Para. Assim. Chegaram num grau que é aceito em todas as literaturas que estão disponíveis. Porém. Existem registros de estruturas de esporos que poderiam ser, por exemplo, pré-esporos de plantas mais primitivas desde o siluriano. Só que, assim, na literatura, plantas, né? Continentais. Briófitas. Pteridófitas. É a partir aqui do finalzinho do Egonian. Então, início do carbonífero até o recente. Grãos de pólen. Os grãos de pólen. As angiospermas. Também existe essa questão de quando surgiram as angiospermas. Aí eu marquei aqui cretáceo, né? Mas tem registro aqui no Jurássico. E há quem diga que os primeiros grãos de pólen de angiospermas surgiram no triáceo. Mas eu coloquei aqui que, por exemplo, um estudo paleoambiental. Então, se eu tenho grão de pólen de angiosperma, né? Que são as plantas com flores propriamente ditas, eu sei que eu tô pelo menos aqui, ó. Cretáceo, cenozoico, eu tô saindo do mesozônio, né? E se eu tenho uma quantidade grande desse material, eu tô aqui a partir do cretáceo. Antes eu não tinha quantidade grande de material. Tanto eu não tinha que ainda há controvérsia de quando surgiu a primeira flor verdadeira. Eu tenho registro aqui a partir do cretáceo. Enfim, mas isso aí eu deixo pro povo da paleobotânica, brigados, congresso e tal, né? Aqui a gente fica só no básico. São bons marcadores? São ótimos. São bons indicadores de paleoambiente? Excelentes, porque eles são continentais. Ou marinho proximal, porque foram carregados ali pelo transporte. Enfim, olha que linda essa bistratigrafia, né? Que vai refinar a datação relativa de correlações estratigráficas inteiras. De estratos rochosos de vários locais. Então, aqui eu tenho meu local 1. Com a minha assembleia fossilífera aqui. A assembleia fossilífera é microfossilífera. É palimológica. E aqui eu tenho o local 2, né? Com todas as rochinhas aí formadoras desse perfil aqui. E aqui eu tenho uns gaps, né? Tem uns hiatos aí. Não sei o que foi. Será que foi erosão? Será que foi a que depositou, a que não depositou? Isso aí eu deixo pros coleguinhas da geologia resolver. Mas o que me interessa aqui é a minha assembleia fossilífera. E a correlação desses locais aqui, né? Através da bistratigrafia. E aí eu posso dar uma datação aproximada. Posso refinar a coluna de tempo estratigráfico. Bom, isso foi feito. Aqui eu tô dando só um exemplo, né? As bacias sedimentares brasileiras. E lá na bacia do Paraná, nesse afloramento aqui, foi feita uma melhoria, né? Foi feita uma melhoria da resolução da coluna estratigráfica através da assembleia microfossilífera. Através de palinologia, foi feita aqui a divisão de algumas biozonas, né? Ou zona onde ocorre ali o microfóssil, que refinou o carbonífero tardio e o permiano pra aquela formação. Então, aqui. Então, os microfósseis, que na verdade eram grãos de pólen esporos, né? Lá do paleozóico, especificamente do carbonífero até o permiano aqui. Então, a partir do estudo polímico, estudo da paleopalimologia, né? A reconstituição aqui desses elementos. Foi feito aqui um refinamento na bistratigrafia. Então, a cronologia, a geocronologia, ela foi refinada e conseguiram alguns andares aqui mais específicos pra essa região da bacia do Pananá. Bom, aí chegando um pouco na parte biológica da coisa, né? Então, o que a paleopalimologia auxilia na história evolutiva das plantas? Como que ela vai auxiliar a eu entender como que aquela planta chegou ali onde ela tá hoje? Ou, ainda, como que aquele lugar não tem planta nenhuma e como era no passado? Será que sempre foi daquele jeito? Será que o cerrado sempre foi considerado aí uma savana, né? Com algumas regiões com maior concentração de árvores, algumas com regiões com concentração de campos, né? Então, será que o cerrado sempre foi cerrado? A Amazônia sempre foi Amazônia? Essas mesmas questões que talvez um geólogo pergunte. Será que o mar sempre foi mar? A geleira sempre foi geleira? A gente sabe que não. Mas aí eu tenho que mostrar ferramentas pra entender esse não. E a paleopalimologia, ou a paleopalimologia aí, é, utilizando essas pistas que a botânica nos dá, a paleobotânica nos dá, ajuda a entender a história evolutiva ali de determinado grupo vegetacional. Aí eu vou falar rapidamente aqui, eu junto com esse rápido, sobre a morfologia polêmica. Por que que ele é resistente a ácidos? Eu falei, ele tem uma parede orgânica. Como que é essa parede? É desse jeito aí, ó. Ela tem umas colunas e ela é dividida. Numa parte mais interna, numa parte mais externa, a mexina e a sexina formam a exina. A exina é a parede de esporo polêmico, o grão de pólen, ou do esporo, ou do esporo de fungo, ou esporo de dinoflagelatos. Enfim. E essa parede aqui, dependendo do meu grão, ela vai ter ornamentações. É por isso que eu preciso do microscópio. O pólen, ele não causa só alergia nas pessoas, né? Ele pode proporcionar a reconstituição de todo o paleoambiente. Como que eu faço isso? Eu tenho que ver que tipo de pólen que é, que tipo de esporo que é. E a partir disso, eu consigo inferir que tipo de planta que era, que árvore que era, se era uma árvore, se era uma erva, se era um arbusto. Esse arbusto, essa árvore, essa erva, é de uma região fria? É de uma região quente? Tinha água lá? Claro que a palinologia é uma ferramenta. Eu preciso andar com o pessoal da sedimentologia. Eles precisam comer um pouco de terra comigo lá no campo. Eles precisam entender daquele sedimento. Eu preciso andar também com o pessoal que entenda de plantas atuais. O que adianta eu ter um grão aqui, se eu não souber a que planta ele pertence? E aí eu faço um estudo comparativo. A maioria dos grãos, por exemplo, de angiospermas, os fósseis, são exatamente iguais aos grãos das angiospermas atuais. Então, se eu tenho um coleguinha que entende muito de botânica atual, poxa, amigo, me dá mais ajuda aí, porque às vezes eu tenho um grão de polo e não consigo chegar numa espécie. Não consigo chegar nem numa família que dirá numa espécie. Então, ele pode ser lisinho, é chamado desse lado. Ele pode ter espinhos, pode ter estrias, bácuas, vermudas, enfim. São várias ornamentações. Por isso que eu falei que a dedicação é relativamente fácil. Mas não é não, é difícil. Mas relativamente é fácil. Enfim, os grãos de polo em espórios, eles possuem número, posição e formato. Muito específico de aberturas. Então, eles podem ser porados, colpados, que é quando tem esse cortezinho aqui, ó. Colporados, tem o poro e tem o col. Os grãos de poro, os grãos de esporos, na verdade, os esporos, eles têm uma marquinha. Uma marca monolete, aí tem um grão de esporo, parece um feijãozinho. Tem o grão de esporo, que tem esse aqui, ó, tipo um pé de galinha aqui, que é a marca Trilete. Isso aqui já diferencia ele de todos os seus amiguinhos grãos de poro. Enfim, o tamanho também classifica. Por exemplo, um grão de esporo recente e um grão de esporo do paleozoito. Dá quase pra ver olhando isso aqui, não dá? Na verdade, dá. Você olha a lâmina e vê o grão de esse esporo lá, a lâmina do paleozoito. São grãos lindíssimos do paleozoito. Porque no paleozoito, vocês sabem, né, era tudo grande. Tinha inseto grande, tinha coníferas enormes, tinha samambaias enormes que toda avó gostaria de ter. Ou então, todo jovem místico, pai de planta, né? Quem não quer uma samambai de 45 metros de altura? Dificulta, eu morei em apartamento, né? Pois é. A gente ainda tem samambaias gigantes? Tem. Tá em extinção? Sim. Muitas. A maioria já foi extinta? Aham, com certeza. Aí, o que que eu faço? Identifico os grãos. O que que o paleinólogo faz? O que que a turma da paleinologia faz? Identifica. Muito suor e lágrimas em cima de um microscópio. Identifica. Joga no programa tudo que você identificou. Você conta ali pelo menos 300 paleinomorfos por lâmina. E aí, eu tô excluindo esporos, por exemplo. Quando eu vou fazer uma análise paleoimbertal fitofisionômica. Eu tenho que contar grãos de pólen. Aí, eu excluo meus esporos. Infelizmente. E os grãos de pólen, eu jogo nesse meu programa. Que vai fazer aqui os grupos fitofisionômicos. E a partir dos grupos, eu faço um conjunto ali de qual a vegetação tinha naquela região. Então, eu posso chegar num ambiente aqui, assim, recente. Onde aqui, ó. Eu tenho um buriti. Isso aqui é uma vereda. Buriti é típico da vereda. Ele tem esse grão de pólen aqui. Mas essa vereda aqui pode não ter sido uma vereda todo o tempo. Provavelmente ela não foi. Eu quero entender quando que surgiram os buritis. Aí, eu identifico quando que surgiram o registro de grãos desse tipo aqui. Desse pólen aqui. Do buriti, no meu sedimento. Aí, eu faço associações. Eu identifico aqui o capimzinho em volta da vereda. Que é o capim da vereda mesmo. Identifico esses poros que são típicos também de uma região, assim, com essa umidade. Que não é larga, na verdade. A vereda é um local que tem bastante água. E aí, eu faço e monto meus conjuntinhos. Há 20 mil anos atrás, no caso aqui, dessa vereda específica, não era uma vereda. Na verdade, a vereda chegou aqui por volta de 7 mil anos. E aí, eu tenho que entender por quê. Por quê? Porque o tempo mudou. Porque o clima mudou. Porque a taxa de precipitação anual mudou. E as plantas, elas... Algumas plantas são muito específicas para alguns climas. Alguma determinada faixa de temperatura. Mudou, ela não resiste. Ela soma. E aí, olha. Da mesma forma que faz aqui, isso aqui tudo é relacionado a essa vereda. Tudo que eu mostrei aqui é relacionado a essa vereda. Mas, são feitos inúmeros estudos paleonológicos em inúmeras formações, inúmeros ambientes deposicionais. Inclusive, os marinhos. Mas, aqui eu estou falando de vegetais. Estão falando de ambientes deposicionais no continente. Desde, olha só. Lembra que eu falei do siluriano? Já tinha? Já tinha um esboço de plantas com estrutura de esporos? Então, isso aqui são feitas reconstituições paleomientais ao longo do tempo geológico. Então, aqui no Cambriano, eu já tinha estruturas parecidas com os esporos, que são chamadas na literatura de criptoesporos. Tinha planta? Ai, não. Mas, aí já é uma afirmação muito forte para poder falar de Cambriano, né? A gente tem paleontológico profundo. Então, tem toda essa questão aí que a gente tem que analisar o paleoambiente como um todo, né? Que biota fóssil tinha ali? Inclusive, de animais. Eu estou falando de qual paleoambiente? Então, dá para fazer uma historinha legal aí da evolução do ambiente e a evolução vegetacional ao longo do tempo geológico. Então, aqui eu tenho os briófitas, assim, iniópsidas, helicopsidas, fenófitas... Pode esquecer todos esses nomes que eu falei. Desculpa, eu não queria encher vocês com nomezinhos de vegetais. Bom, a paleopaleinologia, isso eu uso na paleoecologia. O que é a paleoecologia? A paleoecologia vai permitir a interpretação das relações entre os polinomorfos e... Os polinomorfos com o seu ambiente. É isso que eu falei para vocês. É você identificar o que eu tenho ali de polinomorfo e entender de onde que veio aquela estrutura. Por que que o ser que deixou aquela estrutura no registro fóssil habitava ali? Como que ele vivia? Né? O que se alimentava? Então, é isso aí. Se tivesse um globo repórter da paleoecologia, seria mais ou menos aí. Como vivem? O que se alimenta? Como se reproduzem? Sexta-feira, o paleo não importa. Desculpa, mas é isso. Bom, milhares de polinomorfos são depositados e preservados em diferentes ambientes de sedimentação. A sucessão vertical dos polinomorfos, ela acompanha a sucessão dos sedimentos. Então, ela vai possibilitar a identificação de paloambientes em determinado sedimento que representa determinado tempo geológico. E a gente vai partir do princípio que a base é mais antiga que o topo. Então, eu não vou misturar aquele meu sedimento. Eu não vou fazer a mistura temporal. Eu vou analisar o sedimento da forma que ele foi depositado. Como? Com coleta, com canaleta, com coleta, com testemunhador, com coleta, com como chama aquele negócio lá, o Petrobras, que eles têm sonda, né? Enfim, as reconstituições desses paloambientes vão refletir mudanças na paleovegetação, no paleoclima, mudanças nas marés, nas variações eostáticas aí, as mudanças no nível do mar, entre outras mudanças. Então, a paleocologia nada mais é que eu pegar meus grãos, meus polinomorfos, identificar e entender qual o paleoambiente que eles viveram. Entender o que que eu posso inferir ali em relação ao clima, à temperatura, à topografia, né? Ambiente, sedimentar, né? Tudo isso. Então, eu posso fazer estudo palinológico aqui, na região continental, analisando principalmente os palinomorfos continentais, grandes poros e polo. Posso entender aqui a transição do ambiente continental para o marinho, e aqui eu vou ter predomínio de palinomorfos continentais, mas, de vez ou outra, eu vou achar aqui uma influência marinha com ocorrência de palinomorfos marinhos. E, no marinho propriamente dito, eu estou mais para o fundo oceânico, né? Pode haver aqui alguma contaminação, mas, assim, vai ser bem diminuta, e eu vou entender aqui como que foi o desenvolvimento dessa assembleia aqui, enquanto viva, né? Dos palinomorfos marinhos. Porque a diagênese do microfóssil, ela acompanha a diagênese da rocha daquele ambiente sedimentar. Bom, existem vários tipos de interpretação, né? A interpretação aí, por exemplo, em regiões continentais, daquele perfil ali, seja um perfil de rocha ou um perfil de geocobertura não consolidada, né? Uma turfa, um solo, eu posso usar a datação por carbono 14, se eu estiver falando de até 60 mil anos, calibrando, né? Até 60 mil anos. Mas, se eu estiver falando de rochas mais antigas, tem que ser utilizado outros métodos. Então, aqui, no caso desse perfil, foi feita a datação desde a base até o topo, em que a base deu 20 mil anos. E a datação, o depósito, ele tem essa ordem planológica aqui, não houve mistura. Porque esse ambiente aqui, proporciona essa não mistura temporal. Existem ambientes, por exemplo, de vossoroca, eu já trabalhei em vossoroca, com pólen. A base deu 200 anos, o meio deu 7 mil, o topo deu 17 mil. Parabéns, palinólogo, que lute. Mas dá pra entender também como que foi aquele processo de vossorocamento ali, e o que aquilo influenciou no paleoambiente. Então, esse gráfico eu já mostrei pra vocês lá na frente. Vai aparecer um gráfico aí agora. Com os meus tipos vegetacionais. A partir deles, eu faço grupos fitofisionômicos. E o que eu faço com tudo isso? Bom, eu interpreto o gráfico, de acordo com a datação, e eu chego na reconstituição do paleoambiente propriamente dita. E como que é essa reconstituição? Ela pode ser de várias formas. Essa daí, tem os diagramas, né? Onde eu faço uma... Esse trabalho aqui, no caso, é meu, mas eu vou citar outros trabalhos. Eu faço aqui uma correlação dos elementos da vegetação com o clima e a umidade local. Só que esse trabalho aqui, em específico, eu trabalhei com outra ferramenta para me auxiliar no estudo palinológico. Eu trabalhei com isótopos estáveis. Então, eu tive uma boa, assim, ajuda. Uma ajuda maravilhosa, na verdade, para entender a umidade e a disponibilidade de água e de tipos vegetacionais específicos, através de isótopos. Então, eu consegui fazer essa reconstituição. E aí, dá para entender aqui a progressão, né? A evolução do paleoambiente. Existem outros tipos de estudo também. Por exemplo, com a evolução da vegetação e uma reconstituição daquela fitofisionomia, ou seja, daqueles vegetais, em relação ao clima de regiões inteiras. Aquele bloco de diagrama anterior, aquela representação era de um local específico. Aqui, um nível mais regional, desde 40 mil anos até 2 mil anos. Então, foi feito todo um trabalho de reconstituição paleoambiental a partir da paleonologia. Aqui é no Cerrado também. Então, regiões específicas, não só veredas, mas regiões específicas, onde tinha esse sedimento aí, que propiciava essa reconstituição geocronologicamente correta. Aqui, um outro trabalho, que apresenta a evolução da vegetação, em algumas áreas muito específicas também, Cerrado. E que mostra aqui nesse bloco de diagrama, mil anos de evolução. Então, começou aqui em 13 mil anos, aqui até 11 mil anos, passando por outro período de evolução, até chegar 2 mil e 800 anos, antes do presente, onde são colocados aí tipos fitofisionômicos para cada época. E, a partir disso, tem como inferir mudanças climáticas, mudanças no relevo, mudanças, assim, como, por exemplo, aporte de sedimentos, né? O Rio estava trazendo o quê aqui para essa região? Porque tem um curso de água. Esse curso de água também foi feito a partir da associação de estudos, né? Sedimentológicos com o palinológico. Então, dá para fazer esse tipo de bloco de diagrama evolutivo aí. Bom, dá para entender também um pouco de mudanças na variação da temperatura global e local. Quando a gente tem uma influência de clima regional, ou seja, a gente tem aqueles locais de microclima, é porque a influência das mudanças globais não atuou ali naquela região. Então, isso aqui, por exemplo, é um gráfico da temperatura e da umidade ao longo do tempo geológico que eu estou falando, né, de... Estou tentando entender os últimos períodos que houveram aí de glaciação no planeta. Então, eu estou falando de último máximo glacial, que foi aproximadamente há 18 mil anos. E esse trabalho aqui, da Mayra, ela traça um panorama aqui. Então, esse panorama que ela traçou aqui para essa região do Cerrado, ele pode ser comparado a mudanças globais, né? Na queda de temperatura, no aumento da temperatura, a queda da umidade ou o aumento da umidade até os dias atuais. Então, são parâmetros locais que podem ser... Tem aquele alcance ali, regional, e podem ser inseridos naquele panorama global para se traçar aí uma evolução com uma maior resolução, né? E amarrar aí todos esses dados que a paleonologia vai te dar. Porque a paleonologia, o quê? Ela trabalha primeiramente com o local, mas ela pode se estender ao regional e depois fazer estudos comparativos em relação a mudanças de caráter global. Então, é isso, gente. Atrasei, né? Desculpa. Mas, em linhas gerais, os estudos paleonológicos, eles podem ser aplicados, né? Na bistratigrafia, porque, como eu falei, possibilita a correlação dos estratos e a datação relativa, né? Eu não tenho a datação absoluta, mas eu tenho a relativa. Eu posso trabalhar com a datação absoluta em conjunto à paleonologia? Posso? Com certeza. Eu devo, na verdade. Eu preciso ter meus dados de datação absoluta. Mas a datação relativa, ela é importante, né? Na correlação dos estratos. Eu consigo chegar num espectro aí de biologia evolutiva das plantas e contar essa história das plantas em relação à distribuição no planeta, no globo. E eu consigo também fazer um paralelo daqueles paninomorfos com o ambiente em que eles viviam. Então, eu enfiro a respeito das mudanças do ambiente de sedimentação, das mudanças paleoclimáticas, das mudanças paleovegetacionais, como eu disse, de maneira local, regional, alcançando aí inferências globais. E é isso. Desculpa, pessoal da organização. Eu também não consegui olhar aqui o chat interno. Talvez alguém me cobrou que eu tinha que encerrar. Mas muito obrigada. E era o que eu tinha para falar de reconstituição paleoambiental através de estudos paleinológicos. Obrigada. Muito obrigada, Maquênia, pela maravilhosa palestra sobre os palinomorfos. É um assunto muito intrigante que muitas vezes nós da geologia não temos contato muito profundo. E é incrível ver as possibilidades que essa ferramenta nos fornece. Então, agora nós vamos às perguntas. Abrir um espaço de perguntas. A primeira pergunta apareceu aí na tela, da Alicia Ligira. Ligira. Parabéns pela palestra, Maquênia. Só consigo lembrar das aulas de paleontologia. Ai, saudades. Ai, então. Como é em campo a identificação de uma formação rochosa rica em microfósseis? Nossa, difícil, né? Como todo estudo, assim, sedimentológico, precisa ter aquele pré-campo, né? Precisa analisar ali qual formação a gente está trabalhando e qual que é a bacia que a gente está trabalhando, né? Porque se não é uma bacia sedimentar, já dificulta. Bom, se eu estou numa bacia sedimentar, a probabilidade de eu ter matéria orgânica ali já aumenta. Já aumenta a probabilidade de eu ter uma assembleia fossilífera. Mas em relação aos microfósseis, em campo, é mais ou menos assim. Eu vou falar um negócio que, assim, é meio... Não é oficial nem formal. Mas se você vê uma rocha muito escura, traz pra gente, né? Porque pode ser que tenha matéria orgânica ali. Geralmente a gente associa essa cor, né? A ocorrência de carbono. Se tem ocorrência de carbono, teve algum ser vivo ali em algum momento. Então, no campo, eu diria isso. Mas é muito difícil, né? A gente precisa fazer uma pré-avaliação daquele local. E se é uma bacia, estão mapeando agora, estão estudando agora. Sempre observar as evidências macro também. Pode ser que tenham galinhos de árvores ali reservados. Dente. Fóssil mesmo, que eu digo, né? E a assembleia fossilífera micro esteja ali escondida. E pode ser também que não tenha nenhuma evidência macro e seja um ambiente riquíssimo em microfósseis. Então, é meio que na loteria mesmo. É um trabalhinho de formiguinha, de procurar, de encontrar. Mas, em especial, bacias sedimentares. Bacias que foram ambiente marinho também. É muito passível de encontrar. Microfósseis. E é isso. Acho que é isso, né, Alícia? Você queria saber? Não sei se eu respondi. Bom, próxima pergunta. Como diferenciar um palinomorfo mal preservado de um bem preservado? Principalmente aqueles com formas exóticas. porque imagino que deve ser fácil achar que você está trabalhando com uma, mas, na verdade, ser outra. Nossa, Matheus. Beijo, Matheus. É isso mesmo. É muito fácil você estar trabalhando com uma espécie, achando que é uma, e aí, na verdade, é outra. Sim. A gente tem que ter parâmetros muito específicos. tem que ter chaves de identificação muito específicas para não confundir as ornamentações. Um palinomorfo mal preservado, de um bem preservado, é fácil. Você olha a lâmina, quando você não consegue identificar de cara que aquilo é um palinomorfo, você fala assim, você olha lá no microscópio e fala assim, nossa, eu acho que isso é bole, né? Só de você achar, você não ter certeza, mal preservado. Os fósseis guia, né, por excelência, eles têm que ter essa facilidade de identificação. Você tem que olhar e pelo menos entender que aquilo é um fóssil. Se está assim mal preservado, né, se não preservou as suas estruturas, a sua ornamentação, você tem que tentar achar mais exemplares. Porque ninguém identifica um negócio que está ali todo, como que fala, retrabalhado, né? Já perdeu a sua estrutura ali, já perdeu a sua ornamentação. E, principalmente, ninguém identifica um microfóssil só. Você precisa de ter uma turminha ali para você analisar várias feições e analisar ele como um todo, né? 3D mesmo, dá uma olhada ali, no bichinho como um todo. E naquela comunidade, né, do bichinho ou do vegetalzinho. Você precisa de ter quantidade para você não chegar a essas interpretações equivocadas e fazer um mestrado inteiro, né, baseado em evidências que não são reais. Acontece. Acontece também de você ter um material mal preservado, você estuda ali e tenta chegar numa conclusão. Aí, depois de um tempo, alguém vai lá e acha o material um pouco melhor preservado e infere. E consegue fazer a correlação e ver que é o mesmo material, né? Uai. É isso. Mas é fácil identificar o que é bem preservado e o que não é. O que é bem preservado é lindo, é maravilhoso. O mal preservado, você fala assim, ah, eu vou tomar um café. Hoje não vai dar, não. Tá? E acho que a gente está bem de pergunta, né? Olha, eu tenho duas perguntas e gente interessada em pólen, eu já fico muito feliz. Sério mesmo. Não sei, tem mais alguma última pergunta? Uns comentários agradecendo, elogiando. Ah, obrigada, André. Valeu. Eu queria, assim, deixar em aberto, né? Se alguém se interessar por esse assunto. É, meu gatinho está aqui na participada live. Mas se a gente puder, assim, ter uma oportunidade de comentar mais coisas, mais curiosidades, mais sobre palino mesmo, ou sobre o mundo dos microfósseis de geral, pode me contactar, né? Me chamar. As meninas aí têm meu e-mail, tem meu contato. Eu estou aberta, gente. A gente conversar melhor, né? Às vezes colaborar. Às vezes você tem um mapeamento ali do seu trabalho de curso mesmo. E você tem uma informação ali que você não utiliza porque não teve oportunidade. Então, tem quem trabalha com palino aí no IGC, né? Tem um aluno do doutorado que está sempre lá no laboratório, no CPMTC, e pode ajudar vocês, né? Se está no nosso alcance, a gente consegue. Gente, meu gato. Graças. É impossível. Valeu. Desculpa. É o Hell's Office, né, gente? Uma amiga minha chama isso aqui de Hell's Office. E é isso. Fechou? Olha, estamos adiantadas, né? Que bom que você tenha pouca pergunta, senão eu estourar meu tempo. Ih, travou. É desse, mãe. Travou só pra mim? E pra finalizar, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, imagina, Sua palestra foi maravilhosa. Acho que a Suzana está travando um pouco. Não sei se é só pra mim. E aí, pessoal? Será que é só pra mim? E aí, pessoal? Será que é só pra mim? Oi, gente. É a Suzana travando aqui. Eu achei que era muito interessante. Não, ela estava travando. Vamos ver se ela vai voltar, mas isso aí é agradecer mesmo, mais uma vez. Obrigada a você por ter participado. A gente queria avisar que a nossa próxima palestra vai ser às 15 horas, então a gente espera todo mundo lá. E confiram os links na descrição da lojinha e pra conseguir o certificado também. E queria agradecer mais uma vez também os nossos apoiadores do CPMTC, o IGC da UFMG, a BMG, o Núcleo VH, e os capítulos estudantes da APG e FG e SEG, e os nossos patrocinadores na cota Diamante a Data Mile, na cota Orangogo de Achante, na cota Prata a Depor Bioengenharia e a SBG, a Sociedade Brasileira de Geologia, e na cota Bronze o CINGE, o Sindicato dos Geólogos de Minas Gerais. E no mais, gente, é isso. Esperamos vocês aí pela próxima semana, é apenas o primeiro dia e muito obrigada. Obrigada, gente, parabéns pelo evento e espero que eu tenha contribuído com pelo menos um pouquinho aí da diversidade de assuntos, né, que vocês prepararam tão bem pra gente, tá? Obrigada, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.